Música Duas importantes rodovias da Serra Gaúcha terão trechos pavimentados pelo governo estadual A IRS 437 e a IRS 448, no trajeto que liga Nova Roma do Sul a Antônio Prado Em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença de deputados estaduais, prefeitos e lideranças regionais Esta era uma antiga estrada do Rio Grande do Sul, historicamente importante, chamada Estrada Júlio de Castilhos Que ligava de São Paulo ao Rio Grande e do Rio Grande a São Paulo Todo o transporte era feito por esta estrada Esta comunidade sempre teve muita paciência, tolerância e hoje com os recursos que nós temos Estamos fazendo um esforço, mas com a colaboração das prefeituras e dos municípios Eu tenho certeza que Antônio Prado já tem ligação com Vacaria e com Flores da Cunha Nova Roma tem ligação com Nova Pádua e tem ligação com Farrupilha E agora se completa, definitivamente, a ligação de Nova Roma a Antônio Prado Ao todo, serão mais de 13 quilômetros de obras O investimento é de 14 milhões de reais Com recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico e do tesouro do Estado O prazo para a conclusão do serviço é de dois anos É uma obra importante, identificada há mais de 30 anos, que não era possível ser feita Fruto da administração austera desse governo, do uso adequado do dinheiro público e dos recursos pequenos Sendo bem utilizados estão dando esses resultados aqui Houve uma satisfação muito grande entre essas duas comunidades 14 milhões de reais em 13 quilômetros Não é pouca coisa E hoje se dá mais um passo na recuperação da infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul E hoje se dá mais um passo na recuperação do Estado do Estado do Rio Grande do Sul E hoje se dá mais um passo na recuperação do Estado do Rio Grande do Sul E hoje se dá mais um passo na recuperação do Rio Grande do Sul